Música Achados e perdidos. O sistema dos Correios recebe documentos perdidos e disponibiliza consulta para recuperação. Na Agência Central de Porto Alegre, chegam de 80 a 100 documentos diariamente. No total, aqui, estão disponíveis mais de 1.300. Em todo o estado, são 11 mil documentos cadastrados. Paulo perdeu a carteira de trabalho e veio conferir na listagem se estava na agência. Eu perdi ela lá no começo da Bento. Não, na primeira parte não. Eu sabia que o Correios já fazia isso. Mas eu estou procurando já faz uns 3, 4 meses. E amanhã ela vai me fazer falta, porque eu tenho uma perícia. Não sei o que eu vou dizer para o perito. Paulo foi até a Agência Central, mas também é possível consultar no site. Apenas digitando o nome completo se o documento está nos Correios. Hoje, se o cliente mora em outro município e ele perdeu o documento aqui em Porto Alegre, o documento vai ser cadastrado, vai estar disponível na internet, no site dos Correios. E ele pode se deslocar até a agência mais próxima, solicitando que o documento seja encaminhado para a agência da localidade onde ele reside. O prazo para a retirada é de 60 dias. Após esse período, é enviado para o órgão emissor. O percentual de devolução é de 3%. Um documento perdido pode ser depositado na caixa ou entregue na agência. Quem perde e encontra no sistema, paga uma taxa de R$ 5,70 para a retirada. Muitos órgãos encaminham documentos esquecidos para os Correios, como o Transurb, por exemplo. Portanto, se você perdeu, vale consultar o site para verificar. O site dos Correios tem uma informação muito rica com relação aos serviços que estão disponibilizados dentro da página dos Correios. Achados e perdidos hoje, nós temos um volume muito grande de documentos. E muitas vezes, o transtorno para você retirar esse documento aos órgãos é bem complicado. Gera todo um custo, gera toda uma despesa. Legenda Adriana Zanotto